O meu nome é Catarina Faria Silva e o nome do projeto é UNRIP, muito para além da cor. Este projeto consiste no uso de um desperdício da indústria do tomate, que é o tomate verde, onde extraímos um composto que tem atividade anti-inflamatória, entre outras, e extraímos por um meio sustentável e incorporamos numa formulação para tratar doenças inflamatórias da pele e também a leishmaniose cutânea, mais especificamente. Este projeto, em uma primeira escala, pretende responder a um desafio que é arranjar um tratamento para algo que ainda não existe, que ainda é uma doença com uma elevada comorbilidade. Tentamos fazer isso tudo usando algo que é um desperdício, portanto não indo buscar algo que tem que ser comprado, tem que ser feito, usando um desperdício e ao mesmo tempo tornar todo o processo sustentável para o seu produto final, para não estar a introduzir outros viés no seu projeto de produção do produto. Este projeto é inovador porque nunca foi feito nada assim desde o seu início até o seu produto final. Os tomates verdes nunca foi dado nenhum uso para eles, foram deitados à terra. Este processo de extração já foi usado para alguns compostos, mas ainda não é amplamente utilizado e o produto final para tratar a leishmaniose cutânea e que se consegue usar noutras doenças inflamatórias de pele também ainda não existe e, portanto, vai ser algo completamente novo na sociedade. O impacto deste projeto, em termos de sustentabilidade, é enorme porque todo ele é sustentável. Nós estamos a usar algo que nunca foi, que não é usado, portanto estamos a criar um processo sustentável, uma economia circular, temos um processo que é altamente sustentável para a sua extração e estamos a tentar fazer com o produto final uma formação que toda ela também cumpra as metas de ser sustentável, com ingredientes sustentáveis, para todo o produto final poder ser chamado um produto sustentável. A importância para nós de sermos finalistas do Prémio Crédito Agrícola seria uma ajuda, além do reconhecimento nacional que nos dá, o valor monetário seria uma ajuda para dar-nos, fazermos mais ensaios para termos um produto no mercado mais depressa, para tratar os maniose cutânea e outras doenças de pele também.